Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de novo. Então nós estamos hoje na última aula dessa série do curso aí, tá? Depois a gente vai continuar, a gente vai fazer um outro curso de banco de dados, também utilizando esse projeto, mas então hoje é a aula final dessa nossa série aí da barbearia, na parte de agendamento. E o que a gente vai fazer hoje? Então hoje a gente vai enviar um e-mail, né? A gente vai implementar uma funcionalidade bem legal aí de enviar um e-mail para o barbeiro quando a gente terminar o agendamento. Então como é que a gente vai começar isso aí, pessoal? Roda a vinheta aí, Xandinho, e vambora! Bom pessoal, então como é que a gente vai começar? Então a gente vai começar, né? A gente vai segurar um pouco a nossa onda e primeiro a gente vai resolver um bug que a gente deixou na aula passada. Qual foi o bug? Eu quero que vocês venham aqui nesse Agenda Helper, nesse cara aqui, e no método que a gente colocou aqui, ó, limpar tela, a gente setou o ID como vazio. Isso aqui dá um problema na hora de agendar mais de um cliente, né? Então a gente simplesmente vem aqui e coloca um zero. Quando a gente limpar a tela, a gente quer que o ID seja zerado, né? A gente quer zerar o ID. Aí, do jeito que o nosso sistema foi modelado, ele vai funcionar certinho, agendando mais de um cliente. Então tá, salvei essa parte aqui, pessoal. Vamos começar, então, o nosso trabalho com o e-mail, tá? Então, o que a gente primeiro precisa saber? Como é que a gente vai enviar um e-mail através do Java? Pra gente enviar um e-mail, pessoal, a gente recorre a algumas bibliotecas externas que nos ajudam a fazer isso. Então, eu vou deixar no link da descrição aí pra vocês um zip. Vocês baixem esse zip aí. E assim que vocês baixarem esse zip, vocês vão ter um zip e-mail.zip. Esse aqui, pessoal, é um projetinho de teste. É um projetinho que dá pra abrir no NetBeans. E esse projetinho aqui, ele já envia um e-mail, tá? Mas nós vamos estar trabalhando com ele aqui, passo a passo. Então, a gente vai clicar no botão direito nesse arquivo. E vamos clicar em extrair aqui. Quando eu cliquei em extrair aqui, ele vai me abrir essa pasta aqui. Eu vou dar dois cliques em cima. E aqui eu vou ter uma pasta chamada Lib. E justamente essa pasta chamada Lib é que eu tenho algumas bibliotecas que eu preciso pra enviar o e-mail. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai na pasta do nosso projeto. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou abrir um outro gerenciador de arquivos, ó. Nova janela. Vou deixar uma do lado da outra. E vou vir lá onde está instalado o meu projeto, né? Aqui no Linux, ele fica aqui pra mim, NetBeans Projects. Barbershop Curso. Esse cara aqui. Dentro dessa pasta aqui do meu Barbershop Curso, que a gente vem fazendo, eu vou dar um botão direito e vou criar uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamá-la de Lib. E dentro dessa pasta Lib é onde eu vou colocar os jars, né? As bibliotecas que eu vou usar externas do meu projeto aqui. Então, dentro dessa pasta Lib, agora eu vou copiar aquele conteúdo que eu tenho da pasta Lib do projeto e-mail e vou colar aqui dentro. Perfeito. Basta que seja só isso? Bom, ainda não. Vamos dar uma olhada no nosso projeto aqui, ó. Aqui está o nosso projeto Barbershop Curso. Bom, então eu vou vir aqui no projeto Barbershop Curso, tá? E o que eu vou ter que fazer? Aqui na aba de Bibliotecas, ó, eu vou dar um botão direito. Eu vou clicar aqui, ó, Adicionar Jar, né? Ou uma pasta ao projeto. E aqui dentro, eu vou clicar nesse íconezinho aqui, ó. E eu vou ter que setar aonde é que está essa pasta Lib. Muito cuidado. Essa Lib que a gente vai setar aqui vai ser justamente a nossa Lib do projeto que a gente criou. Então a gente vai vir no NetBeans Projects, vai achar onde é que está o nosso projeto, Barbershop Curso. Vou voltar ao diretório. NetBeans, Barbershop Curso. Vou abrir ele aqui. E dentro dele eu vou setar a pasta Lib. E dentro da pasta Lib, eu vou clicar, posso segurar o Ctrl, selecionar todos, né? Segurei o Ctrl, selecionei todos, vou clicar abrir. Antes de clicar abrir, deem uma olhada, deem uma olhada aqui, pessoal, ó. Que o... Que o Eclipse, que o NetBeans, me desculpa, ele disse pra nós o seguinte, eu vou referenciar como caminho absoluto ou caminho relativo. Você sempre marca essa opção de caminho relativo, porque ele vai fazer o caminho relativo ao projeto. Ou seja, se eu pegar a pasta desse projeto e botar em qualquer outro computador, ele vai reconhecer essa pasta igual. Ele não vai pegar o caminho absoluto do computador. Então, perfeito. Deixei caminho relativo, vou clicar abrir. Então, ele já colocou aqui pra nós, ó, as bibliotecas do nosso projeto, já também com o caminho relativo do nosso projeto. E agora, como é que a gente faz pra usar essas bibliotecas aqui? Bom, antes de tudo, se a gente quer enviar um e-mail, a gente precisa criar um serviço pra nós. A gente tá estruturando o nosso projeto na estrutura MVC, né? Então, o que seria um envio de e-mail? Seria um controller? Seria um modelo? Seria uma view? Bom, a gente viu que cada um desses caras tem a sua própria função. Então, como a gente vai enviar um e-mail, a gente vai criar uma função, criar um outro pacote aqui, chamado serviço. Então, eu vou vir aqui e colocar novo pacote, pacote Java. Vou esperar ele processar um pouco. E vou chamar esse pacote de serviço. Dentro desse pacote é que a gente vai implementar a nossa lógica de e-mail aí. Então, o que eu vou colocar dentro desse pacote serviço? Bom, pessoal, dentro desse pacote serviço, eu vou voltar agora, lá pra aquele zip que eu pedi pra vocês baixarem. E agora eu vou entrar dentro da pasta, só que ao invés de lib, eu vou entrar aqui em CRC, ó. Eu vou entrar nessa classe e-mail, nesse pacote e-mail, e eu vou copiar essas duas, esses dois pontos javas aqui, e eu vou jogar esses caras pra dentro de serviço. Perfeito. Joguei eles pra dentro de serviço. Portei eles aqui dentro. Quando eu importei eles pra dentro de serviço, eu vou abrir os dois. Vou dar dois cliques em um, e dois cliques em outro. Deixa ele tá processando aqui. E ele vai me dizer que eu tô com um erro nos arquivos. Quando vocês abrirem, eu tô com um erro de pacote, ó. Ele tá dizendo assim, ó, você tá com um erro de pacote. O pacote é o pacote e-mail, ele tá dizendo pra nós. Mas se nós olharmos aqui, a gente não colocou ele no pacote e-mail, né? A gente colocou ele no pacote serviço. Então basta que a gente venha aqui nessa correção aqui do NetBeans, ele já dá uma ajuda pra nós. E clique nesse cara aqui, ó. Alterar declaração de pacote para serviço. Tem que ser a última opção aqui, pessoal. Perfeito. E aí ele já vai alterar aqui, ó. Ele vai, em vez de escrever package e-mail, ele vai escrever package de serviço. Vou fazer a mesma coisa nesse e-mail de teste. Vou clicar nesse cara aqui. Alterar declaração. Pacote serviço. Posso salvar. Perfeito. Então, pessoal. Então agora a gente vai dar uma olhada no que que são essas classes que a gente colocou aí. Começando pela essa classe e-mail. Então eu vou dar dois cliques na classe e-mail e vamos dar uma olhada. Pessoal, olha só. Quando a gente quer enviar um e-mail dentro do nosso projeto, basta que a gente pense basicamente o que que a gente quer enviar para o cliente. O que que tem que ter o e-mail. E quando a gente pensa nisso, vê se não seria muito mais fácil a gente fazer o seguinte quando a gente quisesse enviar o e-mail. Eu quero enviar um e-mail passando o assunto, a mensagem e o destinatário. É isso que eu quero fazer. Eu não quero me preocupar como ele vai enviar o e-mail. Eu sei que eu quero passar o assunto, a mensagem e o destinatário para quem vai e ele vai enviar o e-mail para mim. Então uma notícia boa para vocês, pessoal, é que já usando essas bibliotecas aqui, ó, eu tenho um amigo meu, o nome dele é Denner, estuda junto comigo, ele já criou essa classe e-mail aqui para nós, inclusive está o nome dele aqui, ó, autor Denner Dias. Ele já criou para nós essa classe e-mail que abstrai ainda mais essa parte de envio de e-mail. Então nós vamos entender agora como ela funciona, mas o principal que a gente tem que pegar nessa aula de hoje é como a gente vai usar essa classe aqui. Beleza? Isso aqui é um dos poderes que a orientação objeto dá para nós, né? Outros desenvolvedores criam as classes e a gente pode aproveitar simplesmente sabendo como usar elas, né? Então vamos lá. O que faz essa classe e-mail aqui, pessoal? Primeiro, ela tem umas propriedades aqui de configuração onde a gente consegue configurar o remetente, ou seja, o e-mail que vai enviar, né? Porque a gente pensa que o nosso sistema ele vai ter que ter um e-mail que vai fazer o envio, né? Então é aqui que a gente vai configurar o e-mail que vai fazer o envio. Aqui é a senha, né? De quem vai fazer o envio. Então, esses dois caras a gente já vai configurar aqui. Então eu vou entrar nessa classe e-mail e vou copiar aqui, ó, um e-mail que eu criei justamente para o nosso curso aí. Bom, demorei um pouquinho. Provavelmente o Xande vai recortar essa parte. Me deu uma tela azul no cérebro. Então aqui, pessoal, em remetente nome, ó, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, o Gmail que eu vou usar para fazer o envio do e-mail, tá? Então eu vou usar esse cara aqui e aqui embaixo eu vou estar colocando a senha desse e-mail, tá? Que eu vou usar para fazer. Aconselho vocês no começo ao testar essa funcionalidade utilizem um Gmail, tá? Porque a gente fez ele configurado para o Gmail, tá? Então olha só. Então aqui a gente tem, a gente vai colocar o nosso e-mail, a senha. A gente tem o assunto da mensagem e a mensagem destinatária. Bom, pessoal, então o que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que o construtor, ele recebe um assunto, uma mensagem e um destinatário. Perfeito. Então a gente criando um e-mail, passando um assunto, uma mensagem e um destinatário e depois chamando esse método aqui, ó, enviar, ele vai enviar o e-mail para o destinatário. Então vamos olhar um pouco, pessoal, o que ele faz nesse método enviar aqui, ó. ele faz uma, ele faz uma, ele instancia aqui um objeto chamado e-mail. Tá, Tiago, mas onde é que vem essa classe simple e-mail aqui? Bom, ela vem aqui, ó, das bibliotecas que a gente importou. Então ele usa essa classe simple e-mail e ele seta aqui, ó, o SSL, ele faz uma conexão por SSL, né, ele seta como verdadeiro, ele seta o hostname como smtp.gmail.com, por isso que eu recomendo a gente agora usar o gmail, porque se a gente for usar depois o Outlook, vocês adaptem essa configuração aqui para o e-mail que você estiver utilizando, tá? Ele diz que a porta smtp que ele vai utilizar vai ser a porta 465, que é a porta padrão, tá? E a autentificação vai ser feita pelo remetente nome e remetente senha. Perfeito, tá? Depois ele seta aqui, ó, ele pega aquele objeto e-mail e seta o subject, né, dele para o nosso assunto. Então ele está setando o assunto desse e-mail para o assunto que a gente vai passar para essa classe. Mesma coisa ele faz com a mensagem e mesma coisa que ele faz com o destinatário. E depois ele chama o método send, né, que é o método enviar dessa classe aí. Então está perfeito, tá, pessoal? Então está perfeito. Então é isso, resumidamente, que a classe e-mail faz, tá? Então, Thiago, o que é esse e-mail teste? Bom, pessoal, esse e-mail teste é para a gente, antes de implementar ele ali no nosso código, a gente fazer um teste para ver se o e-mail está sendo enviado. Então eu vou abrir essa classe e-mail teste aqui e vejam, pessoal, como é muito mais simples agora para nós fazer o envio de um e-mail. Thiago, o que eu preciso para fazer o envio de um e-mail? basta que eu crie um objeto do tipo e-mail que é dessa classe aqui, que está em serviço um e-mail é um novo e-mail e que eu passe para ele o quê? Eu passe para ele o assunto numa string eu passe para ele a mensagem também numa string eu posso separar aqui, ó o assunto está nessa string a mensagem está nessa string aqui e o destinatário eu envio em outra string então olhem só numa string eu passo o assunto numa outra string eu passo a mensagem numa outra string eu passo para quem eu quero que seja enviado eu vou fazer um teste aqui, ó pessoal, eu vou enviar esse e-mail para mim então eu vou colocar aqui arroba gmail.com bom, eu coloquei o meu e-mail aqui vocês coloquem o e-mail de vocês aí para estar fazendo um teste, ó se tudo deu certo, pessoal quando eu vim aqui nessa classe e-mail teste der um botão direito nela e clicar aqui, ó executar arquivo ele tem que fazer o envio desse e-mail para mim então vamos fazer um teste vamos colocar aqui no assunto assunto da barbearia e aqui na mensagem, o que a gente vai colocar? mensagem padrão do sistema da barbearia salvei esses dois vou vir aqui no e-mail teste botão direito executar arquivo vamos dar uma olhada ele já vai começar a fazer o envio de e-mail para a gente ele disse que beleza construído com sucesso será que ele enviou o e-mail? então eu vou vir agora aqui eu já loguei aqui no meu e-mail, pessoal vocês podem estar conferindo aqui chegou o e-mail para mim, ó ADS Barbershop e dentro desse e-mail que eu tenho, ó mensagem padrão do sistema da barbearia se vocês olharem aqui até o assunto, está ali, ó assunto da barbearia então o nosso sistema conseguiu fazer o envio de e-mail para a gente então olhem para isso aqui, pessoal e vejam como é muito mais simples a gente enviar um e-mail agora através da nossa aplicação então, perfeito então a gente precisa fazer que a nossa aplicação ela envie os e-mails só que vamos parar para pensar no seguinte, pessoal olha só a gente tem como deixar isso aqui ainda mais fácil para o nosso projeto como assim, Tiago? como a gente pode deixar ainda mais fácil para o nosso projeto? olha só vamos começar assim o que a gente quer enviar para o nosso cliente? não é os dados do agendamento dele? então, olha só e se eu tivesse uma classe vamos pensar assim vamos pensar e depois nós vamos construir se eu tivesse uma classe em que eu pudesse passar para essa classe o nosso objeto agendamento nós não temos um objeto agendamento aqui, ó agendamento? sim, nós temos e o objeto agendamento ele já não tem tudo já não tem o cliente já não tem o dia, a hora tem então, e se eu criasse uma classe que recebesse esse agendamento e ela mesmo se encarregasse de criar o e-mail e já enviar o e-mail ia ser muito bacana, né? então, é exatamente isso que a gente vai modelar então, aqui na classe serviço, pessoal vocês criem junto comigo aí uma classe que a gente vai chamar de correio então, a gente vai dar um botão direito vamos criar aqui uma nova classe Java e essa classe a gente vai colocar o nome dela de correio correio vou clicar aqui em finalizar ele vai criar essa classe correio pra nós e essa classe correio a gente vai criar então uma função que recebe um agendamento assim como a gente pensou e faz o envio do e-mail então a gente vai criar aqui um um public void notificar por e-mail essa vai ser a nossa função responsável por notificar um cliente por e-mail e o que a gente vai passar como parâmetro? um agendamento então a gente vai passar aqui um agendamento agendamento ele vai dar um erro pra nós ele vai pedir pra gente importar a gente clica aqui adicionar importação pra esse nosso modelo aqui de agendamento? sim perfeito e agora a gente vai fazer o envio de e-mail por aqui o que a gente precisa fazer? bom a primeira coisa que a gente precisa é saber a olhando aqui a gente precisa saber o assunto mas assim que a gente saber o assunto a gente precisa do texto qual é a mensagem que vai ser enviada então a gente vai criar aqui uma string e vamos chamar esse string de e-mail formatado e nessa string e-mail formatado a gente vai colocar todo o assunto e esse e-mail formatado ele vai ser uma função a gente vai criar uma função formatar e-mail e vamos passar pra essa função o agendamento então olha só eu passo o agendamento pra essa função aqui e essa função vai formatar um texto bem bonitinho pra nós e vai devolver pra essa string aqui ele vai dar um erro pra mim porque esse método não existe então eu vou clicar nesse cara aqui e vou clicar criar método formatar e-mail sim ele vai criar aqui pra mim já um private eu vou tirar esse texto daqui e nós vamos começar a criar agora essa nossa classe pra formatar o e-mail então o que eu quero fazer quais dados eu quero enviar bom eu quero enviar uma string com o nome do cliente então eu quero o nome do cliente aqui e o nome do cliente eu posso pegar através da propriedade agendamento agendamento ponto traz pra mim o cliente get cliente e dentro do cliente eu tenho um método chamado get nome então perfeito traz pra mim o nome do cliente eu quero uma outra string que eu quero o serviço então basta eu pegar ele através do meu agendamento eu faço agendamento ponto get serviço ponto get descrição eu consigo trazer a descrição do meu serviço vou também colocar aqui eu quero o que eu quero eu quero a data do agendamento data do agendamento então a minha string data do agendamento vai ser igual a eu pego o meu objeto agendamento e pego aqui a data mas já formatada olha aquele método que a gente criou lá na classe a gente já está reutilizando ele aqui de novo então olha só eu também quero a hora a hora do agendamento vai ser igual eu pego através do meu objeto de agendamento ponto traz pra mim a hora formatada perfeito e eu também quero o valor que ele vai pagar lá no no agendamento então vou fazer assim eu quero um float valor e eu vou buscar ele através de agendamento ponto get valor perfeito pessoal com tudo isso aí eu vou retornar agora uma string ó vou retornar porque o método ele espera uma string né retorna uma string então eu vou retornar uma string com o e-mail que eu vou enviar pro cliente então eu vou começar assim olá vou concatenar aqui o nome do cliente que eu já tenho aqui em cima olá nome do cliente vamos lá vai dar um tapa no visu vou deixar o e-mail bem descontraído vai dar um tapa no visu bom vou concatenar aqui com seu antes aqui né seu agendamento seu agendamento para vou dar um espaço aqui vou concatenar o meu serviço porque daí ele vai dizer seu agendamento para cabelo ou corte ou barba então seu agendamento para né vamos concatenar aqui mais um string seu agendamento para vírgula está marcado para o dia para o dia vamos concatenar aqui a data do agendamento eu vou dar eu vou vir aqui nesse cara aqui ó aqui no serviço e vou dar um enter ó para ele quebrar a linha ó seu agendamento para serviço está marcado para o dia beleza vou dar um mais aqui beleza para a data do agendamento as aí vamos concatenar com a hora hora agendamento e vamos concatenar aqui com mais uma string o preço para você sai baratinha fica e vamos colocar aqui o valor que ele vai ficar então eu vou concatenar aqui com o valor opa perfeito vou concatenar aqui com o valor ó valor e eu vou colocar aqui também a frase minha que já está de praxe minha forte abraço então perfeito pessoal olha eu disse para o cliente ó olá por exemplo Fábio vai dar um tapa no visu seu agendamento seu agendamento para corte está marcado para o dia passa o dia às 13 horas por exemplo o preço para você sair baratinho fica vai dar o valor que o Barber fez o agendamento forte abraço perfeito pessoal então a gente formatou o e-mail aqui voltando para cá para cima então aqui eu vou executar essa função formatar e-mail ele vai vir aqui embaixo vai executar vai retornar uma string que já está com o e-mail formatado então o que que basta eu fazer aqui em cima basta eu fazer o seguinte ó eu vou dizer uma string aqui string quem é o meu destinatário e o meu destinatário vai ser agendamento né ponto get client eu tenho lá no cliente uma propriedade chamada e-mail não tem get e-mail onde eu cadastrei o e-mail do cliente então ele vai pegar e o destinatário vai ser justamente o e-mail que eu cadastrei lá no cliente e agora pessoal agora aqui embaixo eu vou fazer o uso da classe de e-mail então lembra lá como é que a gente faz para enviar um e-mail basta que a gente faça assim ó eu vou instanciar um objeto do tipo e-mail e esse e-mail ele vai ser igual a um novo e-mail e eu passe para ele aqui o assunto a mensagem e o destinatário o assunto eu vou colocar aqui eu vou passar aqui na string mesmo vai ser agendamento barbershop o destinatário vai ser igual essa minha string destinatário opa aqui não é o aqui não é o destinatário aqui é o e-mail então aqui é a mensagem então eu vou passar aqui o e-mail formatado que é essa minha variável e aqui por último eu vou passar o destinatário ponto vírgula depois basta que eu pegue esse meu objeto e-mail aqui e chame a propriedade ponto enviar perfeito pessoal instanciei a minha classe aqui e chamei o meu método e-mail ponto enviar aqui embaixo a gente acabou de criar nossa classe correio será que isso vai funcionar? ainda não pessoal falta o último passo e qual é o último passo? eu usar de fato essa minha classe correio então como é que eu vou usar essa minha classe correio agora? pessoal quando é que a gente quer enviar o e-mail? não é assim que a gente acabar o agendamento? e quem é que é o cara que faz o controle do que tem que fazer? não é o nosso controle? então a gente vai vir aqui no nosso controle olha como fica mais fácil a gente saber onde está cada coisa no nosso projeto a gente vem aqui no nosso controle que ele que é o controlador que faz isso qual controlador eu vou? no agenda no controlador que faz o agendamento e em qual método eu vou? bom no método agenda já diz pelo nome então olha só aqui quando ele acaba de inserir o elemento na tabela ele atualiza a tabela ele limpa a tela e depois que ele fizer isso aí ele vai vir aqui pra nós e vai enviar o nosso e-mail então como é que a gente faz o envio de um e-mail? olha só pessoal nesse nosso método agendar ele busca um agendamento lá da tela, não busca? depois ele pega esse agendamento e salva esse agendamento no banco basta a gente agora aqui utilizar a nossa classe correio eu quero criar um objeto correio vai ser igual a um new correio é um serviço de correio ali correio, correio igual a um new correio ele vai pedir pra importar adicionar importação pra serviço correio perfeito e basta agora eu chamar o meu correio e dizer pra ele correio ponto notifica pra mim por e-mail e aí eu passo esse agendamento que eu acabei de obter na tela nesse agendamento aqui eu já tenho o nome do cliente então ele vai saber pra quem enviar eu já tenho os dados do agendamento basta que o meu correio notifique por e-mail esse agendamento e ele vai lá e vai fazer isso bora testar então pessoal vou salvar esse cara aqui vou vir agora pessoal aqui ó no barbershop curso vou executar vou colocar aqui barbeiro barbeiro vou clicar em entrar vou vir na nossa tela aqui de operação agenda tá e aqui dentro dessa tela de operação agenda eu vou agendar um cliente aqui quem eu vou agendar eu vou agendar esse ala tá mas como é que eu sei qual é que é o e-mail desse ala bom a gente não sabe né então vamos fechar esse cara aqui e eu quero que vocês venham comigo na nossa classe aquela que a gente criou de banco ó ela fica em down banco aqui no banco aqui no banco pessoal aqui tá inserido né aqui uns dados feitos aqui uns dados estáticos e aqui a gente tem o alan figueiredo ó e no alan figueiredo a gente tem um e-mail pra qual ele vai enviar eu quero que vocês entrem nesse cara nesse alan figueiredo tirem o meu e-mail aqui coloquem o e-mail de vocês pra gente tá fazendo um teste tá então olha só no alan figueiredo eu já coloquei o meu e-mail aqui tá então é esse e-mail que ele vai usar pra fazer o envio e nós vamos lá rodar ele então botão direito executar vamos escrever aqui barbeiro barbeiro vamos clicar em entrar opa usuários sem válidos perfeito escrevi alguma coisa errada barbeiro e a senha bar barbeiro vamos ouvir na tela de operação agenda a gente vai agendar pro alan figueiredo ele vai fazer uma barba desenhada o valor da barba ele já indicou pra mim como a gente programou 25 reais a data vai ser no dia 23 do 1 de 2019 e a hora que ele vai vai ser vai fazer de manhã vai fazer as 8 horas da manhã e uma e alguma observação que a gente queira colocar a gente pode colocar aqui nesse caso a gente vai deixar sem observação vamos clicar em agendar ó pessoal cliquei em agendar tá ele tá processando já fazendo o envio do e-mail ele já colocou aqui pra mim ó alan figueiredo barba desenhada no valor de 25 a data e a hora perfeito vamos ver se ele enviou o e-mail eu vou vir aqui tá e olha lá pessoal lá no meu e-mail eu já tenho ó eu recebi um e-mail do e-mail ads barbershop agendamento e aqui dentro ele já tá escrito ó olá alan figueiredo vai dar um tapa no visu seu agendamento pra barba desenhada está marcado pro dia 23 às 8 horas o preço pra você sai baratinho fica 25 reais forte abraço e assim que a gente clica no agendar o nosso sistema aí envia um e-mail pro cliente então pessoal se vocês não conseguirem eu sei que a primeira vez que vocês clicam em agendar vocês vão receber um e-mail dizendo dizendo que vocês vão ter que confirmar alguma medida de segurança ali deseja permitir aplicativos menos seguros acessem essa conta sim desejo até vou fazer com vocês aqui ó vou dar um ctrl shift n vou entrar aqui em my account né lá do google google account e aqui no google account eu vou fazer um login justamente com aquela conta que eu coloquei a mesma conta que tá enviando os e-mails perfeito tem que ser com a conta que tá enviando então eu vou vir aqui vou logar com aquela conta aqui pessoal em segurança ó tem uma aba aqui ó acesso a aplicativos menos seguros ativado ativado essa opção aqui pra acesso de aplicativos menos seguros ativado tem que estar ativa viu quando vocês tentarem enviar por um gmail ele vai perguntar pra vocês ele vai enviar um e-mail pra aquele gmail ó tem alguma aplicação tentando enviar um e-mail você deseja permitir aí vocês sigam os passos lá pelo e-mail ele vai vir e vai configurar esse cara aqui pra vocês ó acesso aplicativo menos seguros ativados e aí esse e-mail aí ele já vai tá pronto pra fazer esses envios viu pessoal bom então assim a gente conclui aí essa nossa série pessoal com maestria eu espero que vocês tenham realmente gostado e logo mais aí a gente vai postar um vídeo já pra fazer a conclusão realmente dessa série aí um grande abraço pra vocês aí espero que vocês tenham conseguido forte abraço a todos e nos vemos nos próximos cursos tchau